Faltam escassos segundos para o início da corrida. Atenção é visível. E começa o grande prémio. Valar não é o fim do mundo. Pensamento positivo e num instante recuperas a posição. Enquanto os pneus estiverem azuis, não te armes e acelera. Espera até ficarem verdes e terás a tração ideal. Estás à frente. Mantenha a posição. 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 Foi o teu tempo mais rápido até agora no segundo setor, nesta sessão. Dois décimos de segundo mais rápido, no setor 3. Vais bem e reduziste o tempo da melhor volta. Os pneus estão a ficar de cor verde no indicador do estado do carro. Deves estar agora com ótimos níveis de aderência. Lembra-te de entrares para a tua paragem na volta seguinte. A tua paragem é na volta seguinte. Lembra-te de entrares para a tua paragem. Lembra-te de entrares para oback. Ok, estamos prontos para te receber. Entra no final desta volta. De acordo com os nossos computadores, os pneus estão agora a acumular bastante desgaste. Mantém-te atento a isso. Então, vamos lá! Tens de ter cuidado até os pneus ficarem verdes no indicador Enquanto estiverem azuis, terás menos transame Tens de terapia Bates do teu melhor tempo no segundo setor Estás no segundo lugar De acordo com o indicador do estado do carro, os pneus estão suficientemente quentes E os níveis de aderência devem ser agora bastante bons Tens de terapia Foi o teu tempo mais rápido até agora no segundo setor, nesta sessão Muito bem, estás neste momento na primeira posição Excelente volta, a mais rápida da corrida até agora Tens de terapia Tens de terapia Volta mais rápida, conseguiste a mais rápida, continua Estamos quase a terminar, última volta Tens de terapia Mantém-te atento ao indicador do estado do carro Os pneus mostram sinais de desgaste e isso vai afetar a aderência Tens de terapia Tens de terapia Tens de terapia Tens de terapia